Hoje a presidenta Dilma Rousseff anunciou a ampliação do número de creches, pré-escolas, além da construção de quadras esportivas escolares. A medida faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento 2. Crianças entrando na escola mais cedo e permanecendo no ambiente escolar por mais tempo. Esta é a proposta do governo federal ao anunciar a nova etapa do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, o Pró-Infância. Até 2014 serão construídas 4.943 creches e pré-escolas para crianças de até 5 anos em 1.466 municípios. Também serão construídas 6.116 quadras esportivas escolares e cobertura de outras 5 mil até o fim deste governo. Ganha o esporte porque teremos ali atividade física regular, orientada, educação física à base do esporte brasileiro e ganha a comunidade tendo uma alternativa de lazer no espaço público. Os municípios já podem consultar no portal do Ministério da Educação na internet se foram contemplados com as novas unidades de ensino e a construção e cobertura de quadras poliesportivas. A seleção dos municípios que necessitavam do investimento na educação foi feita a partir de informações prestadas pelas próprias prefeituras durante o censo escolar. A atitude e ação do governo federal em semear essas unidades pelo Brasil afora é muito bem-vinda para os municípios porque nós vamos suprir uma lacuna muito interessante a ser suprida na educação brasileira. Cada unidade vai custar de 620 mil reais a 1 milhão e 300 mil reais. A previsão de investimento total do programa em 4 anos é de 7 bilhões e 600 milhões de reais. Os prefeitos não precisam se preocupar com o custeio da creche ou pré-escola até a unidade fazer parte do censo escolar do FNDE. No período que pode se estender até um ano e meio, o Ministério da Educação vai pagar todas as despesas. Nós não estamos só construindo e equipando, nós estamos custeando o primeiro ano de funcionamento até que a creche entre no Fundeb e passe a ter um financiamento regular. A construção de unidades de educação infantil está entre as metas do Plano Nacional de Educação. Uma delas é oferecer educação pública de qualidade a 100% das crianças entre 4 e 5 anos de idade até 2016. E para 2020 é atender a metade do número de crianças brasileiras com até 3 anos. Tratar da questão das creches é não só um dever para com as mulheres, as mães do nosso país, mas sobretudo com o futuro que são as crianças. E assim nós cumprimos a nossa, eu acho assim, o nosso dever de garantir para as nossas crianças um processo que dará, sem sombra de dúvida, aos brasileirinhos e às brasileirinhas oportunidades de ter um futuro bem melhor que seus pais tiveram e isso é algo muito importante.